Olá, pessoal! Vamos conversar agora sobre a etapa de formação inicial do sistema nervoso, a chamada neurulação. Esse processo ocorre durante a terceira semana de desenvolvimento embrionário e vai ficar evidente a partir, em torno aí, do 17º dia. Bem, para explicar esse processo, eu tenho aqui à minha frente um modelo do disco embrionário na sua forma trilaminar. Então, acima dele nós retiramos a cavidade amniótica, abaixo dele nós retiramos o saco vitelino para podermos ter acesso somente à estrutura do disco embrionário. O tecido indicado em branco aqui é o ectoderma, à frente dele nós temos essa região da linha e do nó primitivo. Na região posterior, nós temos a presença aqui do pedículo embrionário, que tem no seu interior o alantoide, aqui indicado em amarelo. À frente da região do nó primitivo, nós temos essa região aqui indicada em cinza. Essa região denota o início da formação do sistema nervoso, a partir da diferenciação de células do ectoderma. Então, nesse momento, esse ectoderma aqui em branco vai ser denominado ectoderma de revestimento e vai dar origem à epiderme, enquanto esse aqui é chamado de neuroectoderma ou ectoderma neural e vai dar origem ao sistema nervoso, tanto central quanto periférico. O surgimento dessa região se deve à liberação de substâncias indutoras aqui pela notocorda. Então, nós temos aqui, no tecido mediano do embrião, o mesoderma, nós temos a presença da notocorda, que é indicada em verde. Essa notocorda, que vai se localizar exatamente abaixo aqui da região do neuroectoderma, ela vai liberar substâncias substâncias indutivas que vão proporcionar a ocorrência dessa diferenciação. Se nós formos olhar essa região em corte, nós teríamos algo assim. O tecido de baixo, que eu não indiquei, mas estava presente também no outro modelo, é o hipoblasto em amarelo, que vai estar sendo substituído pelo endoderma embrionário, aqui indicado em laranja. Aqui está a notocorda, em verde. O mesoderma, que está envolvendo a notocorda, está aqui. E, acima dele, inicialmente, nós temos a presença do ectoderma. Esse modelo, então, nesse estágio, representaria um estágio anterior àquele modelo que eu acabei de demonstrar para vocês. Agora, nós temos um estágio similar ao do modelo anterior. Temos a presença de um tecido elevado, aqui indicado em cinza, que é a placa neural, a primeira diferenciação do neuroectoderma. Reparem que, no limite, na região limitante, entre o ectoderma de revestimento e o neuroectoderma, nós temos um tecido indicado em verde aqui. Esse tecido indicado em verde é chamada prega neural. Esse tecido, no futuro, vai se diferenciar nas cristas neurais e vai formar várias coisas, entre elas o sistema nervoso periférico. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês sobre a formação inicial do sistema nervoso, neurulação. Maiores detalhes vão ser dados num vídeo posterior. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!